No vídeo de hoje, novamente farei uma mágica utilizando o Baralho, que é um básico vermelho completo com todas as 52 cartas. Mas, não importa quantas cartas tem no Baralho, não importa se ele está completo ou não. O que importa, na verdade, é se ele está realmente misturado, para que a escolha da carta seja completamente aleatória. Certo? Depois de misturado, eu folharia o Baralho mais ou menos assim e pediria para que o espectador falasse para quando ele quisesse. Então, digamos que ele tivesse falado para mais ou menos aqui, certo? Eu pediria para que ele simplesmente memorizasse a carta e dessa vez eu vou ver qual carta foi selecionada, porque eu não sei se a câmera está pegando. Foi um rei de espadas, certo? E essa carta eu vou simplesmente devolver de onde a gente tirou. E para perder a carta realmente aqui no meio do Baralho, para que eu não tenha intuição de onde ela está aqui no meio, nós vamos misturar mais um pouco o Baralho. Certo? Eu não sei se vocês perceberam assistindo os meus vídeos, mas eu gosto muito de utilizar da imaginação para realizar as mágicas que eu executo. Então, vamos lá. Eu quero que vocês imaginem que eu estou tirando apenas a carta que foi selecionada de forma invisível do Baralho. Ela está aqui na minha mão. E essa carta eu vou simplesmente colocar aqui no meu bolso. Então, uma única carta que foi a carta selecionada é a única carta que está agora no meu bolso. E com o estralo de dedos, a imaginação se torna realidade. Vamos ver se deu certo? Aqui no Baralho, onde tinha 52 cartas, tinha o Rei de Espadas, que foi a carta selecionada. Mas procura ele aqui comigo, ó. Aqui temos a Dama de Espadas, um Rei de Paus, um Valete de Paus também, mas não temos o Rei de Espadas, que foi a carta selecionada. Lembra que eu falei para a gente utilizar da imaginação? Então, aqui no meu bolso, tem apenas uma única carta, que não poderia ser outra, além do Rei de Espadas. A carta selecionada. Fala, pessoas! Tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje eu ensinarei essa mágica que vocês acabaram de assistir, que é uma mágica que eu já ensinei um tempo atrás aqui no canal. Mas eu decidi regravar essa mágica para vocês, porque ela é muito legal e muito fácil de ser executada. Mas antes de irmos para o tutorial de hoje, eu tenho uma novidade. Na verdade, eu tenho um convite para vocês. Vocês já assistiram um espetáculo de mágica ao vivo? De grandes ilusões? Mágica de palco? Mágica com baralho? Mágica com moeda? Mágica com bolinha de espuma? Já assistiram? Não? Nunca assistiu? Então agora eu vou dar a oportunidade de você ganhar ingressos para assistir esses grandes espetáculos comigo, pois eu também vou estar lá assistindo esse espetáculo com você. Então, o que você tem que fazer para ganhar esses ingressos? Aqui embaixo na descrição, o primeiro link na descrição, é o Instagram desse espetáculo. O que você precisa fazer é seguir a página deles e na última postagem, na última foto que eles postaram, vocês vão comentar 3 amigos, vão marcar 3 amigos. Vocês não podem me marcar, obviamente, porque eu já vou instalar. Então vocês marquem 3 amigos seus aleatórios. Certo? Então é bem simples. Sigam a página deles no Instagram e na última postagem que eles fizeram, vocês marquem 3 amigos. Fazendo isso, vocês vão estar participando do sorteio dos ingressos para assistir esse espetáculo ao meu lado. Certo? E galera, também não esqueça que está rolando o curso de cartomagia do canal. São duas aulas por semana, todas as terças e quintas. E o curso está sendo realizado em uma plataforma, em um site chamado Hotmart, que é um site especializado para você realizar cursos online. E além do acesso às aulas, vocês também têm acesso ao grupo privado, que só quem está fazendo parte do curso tem acesso a ele. Então, no grupo, obviamente, está eu, porque eu vou dar suporte a vocês, dando dicas de performance, ensinando algumas mágicas. E de vez em quando, eu dou alguns DVDs de mágicas, ensinando alguns efeitos bem legais. Certo? E nessas aulas, eu ensino as mágicas do quadro bugando somente com o cartão magia, que eu já fiz aqui no canal, e algumas mágicas que vocês mesmo me pedem. É, o curso está saindo por R$14,99, você pode pagar no cartão, no boleto, da maneira que você quiser. Certo? Para você fazer parte desse curso, mande um e-mail escrito eu quero para este e-mail, que vai estar aqui na tela, que é cursoeucê.gmail.com. E caso você esteja pensando em comprar um baralho para você realizar seus efeitos de mágica ou seus floreios de cardistry, acesse o segundo link aqui embaixo na descrição, que é o site da Koji Cards. Eles acabaram de anunciar baralhos novos, chegaram baralhos novos em estoque, e tem um baralho muito bonito, que é azul, assim, com o tema de praia, que é edição limitada. Se eu não me engano, foram lançadas 2.500 unidades para o mundo inteiro, então, é uma edição muito limitada mesmo. Se eu fosse vocês, compravam agora. Também lançaram um novo Nokia, se não me engano é Nokia 3000X1 o nome dele. É um baralho criado pelo Alex Pandrea, que eu acho muito bonito também. Então, caso vocês queiram comprar algum produto lá no site, utilize o cupom de desconto do canal, que é EUC10. Certo? E agora sim, sem mais enrolação, vamos para o tutorial da mágica de hoje. Galera, para realizar a mágica de hoje, vocês vão precisar construir um gimmick, uma carta Gath. Que no caso aqui, é essa carta aqui, que de um lado é um rei de espadas, mas se eu tampar e mostrar o outro, vira um rei de paus. Então, isso daqui, na verdade, era um rei de paus, que eu pintei e transformei em naipe de espadas. Então, é com essa carta aqui, que a gente irá realizar o efeito de hoje. Você só vai conseguir construir essa carta Gath utilizando as cartas reais. Por quê? Porque se você prestar atenção nas cartas reais, só tem os naipes aqui nas pontas, certo? Então, só tem dois naipes aqui e dois naipes aqui. Se você pegar uma outra carta aleatória, já não vai dar certo. Por quê? Porque tem vários outros naipes. Então, você não vai conseguir tampar com a mesma facilidade que é tampar uma carta real, certo? Porque é só tampar a ponta que a carta se transforma. Agora, com outras cartas, você não vai conseguir fazer isso, porque tem vários outros naipes para tentar cobrir. Então, para construir esse gimmick, você vai pegar uma das cartas reais do naipe de paus, porque eu vou transformar paus em espadas. E com uma caneta permanente, ou uma caneta Nankin, você vai simplesmente pintar a parte de cima desse naipe. Então, você vai ligar essa parte aqui, mais ou menos assim. Não sei se está dando para ver na câmera. E é bom que você faça isso com um apoio. Não faça isso da maneira que eu estou fazendo, porque senão vai sair tudo errado. Vai pintar mais ou menos assim. E vai fazer a mesma coisa com o outro lado. Vai fazer isso daqui, vai ligar, né? Uma linha, depois vai tampar a parte que está em branco. E depois você vai simplesmente uma pontinha aqui em cima para simular o naipe de espadas. E depois você vai fazer a mesma coisa com o naipe menor que tem aqui embaixo da letra. Então, você vai fazer isso daqui. Vai pintar desse lado aqui também. E depois você faz uma pontinha aqui em cima. Depois que você já construiu o seu gimmick, você já pode começar a mágica. Na mágica, você vai ter que realizar um force. E eu forço a carta Geth, certo? Então, essa carta aqui vai estar o tempo todo no topo do baralho. Mas, antes de começar a mágica, obviamente você precisa colocar a carta que de fato é o rei de espadas no seu bolso. Então, eu já tinha separado ela aqui. E você deixa ela o tempo todo no seu bolso. E, obviamente, não conta para o seu espectador que a carta está lá. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai forçar a carta do topo, que é a carta preparada, né? A carta gimmick. E como que eu faço isso? Na performance, eu começo fazendo de conta que estou misturando o baralho, fazendo cortes assim. Só que, na verdade, eu fiz um break na carta do force. Então, a carta do force está aqui, certo? E o que eu faço? Eu corto o baralho completo, aí eu faço um break. Estou com um break marcado exatamente na carta do force. E aí, com o break, eu viro o baralho de lado e falo. Eu vou folhar o baralho mais ou menos assim. E você fala para onde você quiser. Digamos que ela falou para aqui. Não importa onde ela irá falar para. O que você vai fazer é, aqui, onde está o break, você vai levantar o bloco. Vai fazer isso daqui e vai entregar essa carta para ela. Na verdade, você não vai entregar. Você vai fazer um movimento, mas eu explico depois. Então, é bem simples. Você vai estar com um break aqui na carta. Vai folhar o baralho assim. Quando ela falar para, você vai vir aqui por trás e vai fazer isso daqui. Certo? Ao invés de você simplesmente levantar assim. Você não pode levantar assim. Você tem que levantar por trás. Que aí dá uma ilusão muito boa de que você está pegando o bloco onde a pessoa mandou parar. Nesse force, você não pode entregar a carta para a pessoa. Porque, obviamente, ela vai perceber que um lado é diferente do outro. Então, o que você vai fazer? Você vai estar com a carta do force aqui. Você vai simplesmente colocar o bloco na metade da outra carta. Mais ou menos assim. E vai empurrá-la para frente. Fazendo isso, você consegue mostrar a carta para a pessoa. Ela vai achar que a carta é um rei de espadas. Certo? Só que, na verdade, isso daqui é uma carta gimmick. Tá? Então, ela vai memorizar a carta. Na performance, eu olhei a carta. Mas você não precisa olhar. É melhor que você não olhe até. Porque o efeito vai ficar bem melhor. Tá? E depois disso, você vai simplesmente devolver a carta para o meio do baralho. E você pode realmente perdê-la em algum lugar aqui no meio. Você não precisa fazer controle nenhum. Você pode realmente misturar o baralho. E agora vem o segredo da mágica. Se eu espalhar o baralho assim, a pessoa vai conseguir ver ainda o rei de espadas. Certo? Aqui, ó. O rei de espadas está exatamente aqui. Mas, se eu pegar o baralho e inverter a direção dele, se eu espalhar novamente, o rei de espadas vai desaparecer. E agora, no lugar dele, vai ter um rei de paus. Então, para realizar essa mágica, a única coisa que você precisa fazer é inverter a direção do baralho e espalhar. Então, para inverter, essa direção é bem simples. Ó, a carta do Force está aqui, certo? Na performance, você vai forçar ela, vai empurrar para frente e vai pedir para que ela memorize. Depois que ela já estiver memorizada, você vai devolver a carta para o mesmo lugar, vai inverter e aí você mistura o baralho. Pronto. A mágica já está finalizada. Por quê? Porque agora é só você espalhar as cartas aqui que o rei vai estar... É, vai ter desaparecido, né? Porque no lugar dele vai ter um rei de paus aqui, ó. Rei de paus. Então, o rei de paus vai estar à mostra e o rei de espadas irá desaparecer. E depois você faz todo aquele seu discurso e mostra que o rei de espadas agora estava aqui no seu bolso. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se, ativar o sininho e clicar em gostei para não perder mais nenhum vídeo. Caso vocês queiram assistir aquele espetáculo, não esqueçam de seguir a página deles no Instagram e marcar 3 amigos para vocês poderem participar do sorteio dos ingressos. E caso vocês queiram comprar algum baralho lá na Code Cards, utilize o cupom de desconto do canal que é EUC10. Certo? Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui e até a próxima.